Musical Improvável, todo mundo joga! Nesse musical, o que acontece é que eles vão começar a fazer uma cena que toda vez que o Daniel Tause começar a tocar uma música, eles têm que sair cantando na hora que ele começar a tocar. Pra esse jogo, alguém aqui pode me contar qual é o motivo por trás da sua tatuagem? Você aqui, de blusa vermelha... É só um coração! Coração! É só um coração! É o título do Musical Improvável, que começa agora! Ei, ei, ei... Fica mal, não! Não tem como, cara! Coração partido, mas calma, é só um coração! Existem outros corações por aí! Eu não gosto da palavra perro, eu sou vegetariano! Então há outros peixes no mar, deixa o peixe no mar! Eu ultimamente tô falando isso, há outros corações que podem se juntar ao teu para que juntos formem uma coisa só! Fábio! Fábio! Frappuccino de chocolate! É o meu! Sabe, quantas vezes eu e você a gente veio aqui no Starbucks afogar as mágoas com cafeína? Celso! 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 É pra isso que serve a amizade Pra levantar o amigo quando ele está mal Tenha força, tenha fé Nada melhor do que reerguer o coração Tomando um café Tomando um café Tomando um café É só um coração que partiu, mas você vai ter que mudar Tem outros corações por aí para encontrar Eu sei que você vai encontrar Eu sei que você vai encontrar outra mulher Por enquanto, apenas tome um café Tome um café Tome um café Tome um café Fica bem, cara Vou ficar, vou ficar Tá produtiva hoje, hein? Tô focada no trabalho Olha, eu não sei o que você fez, mas te fez um bem Foco, força e fé E café Os três F's da empresa Exatamente Eu sigo... Foco, força e fa-fé Foco, força e fa-fé São os três F's e um C Eu tô muito preocupado com os quatro P's da sociabilidade E os cinco M's do fracasso Não pensa nisso Mas... Foca no F Tá Eu posso ficar aqui até mais tarde? Tipo, até meia-noite e voltar amanhã, sei lá, às sete da manhã? Nossa Pode É claro Obrigado Assim eu fico aqui ocupado com uma coisa e não penso nos meus problemas pessoais Tá tudo bem Eu sei que tá tudo bem Mas nós não vamos pagar hora extra Não vamos... Ah, não tem, não tem É... É... Não tem nada mais triste, não é? Num musical você começa a cantar e o músico não vem É... Não, mas foi muito... Hora extra Foi muito... Ah, não é louco Foi muito de surpresa As coisas que acontecem de surpresa... Não pode acontecer de surpresa... É... As vezes as surpresas da vida nos colocam em situações até constrangedoras ou frustrantes mesmo Ei... Eu reparei que vocês estavam tentando puxar uma música e não veio É normal aqui de empresa É que tá faltando um pouco de brilho pra você Até terça-feira você tava uma pessoa brilhosa, tinha certeza que se você começasse a fazer algo, você começaria uma música, mas... É que agora eu estou triste demais... Viu? Não vamos pagar hora extra, eu acho que eu estou mal também Você nunca teve brilho, isso é uma coisa normal É isso que dá trabalhar na diretoria, consome a gente Mas você, Antônia, você é uma das pessoas mais radiantes daqui Eu tive uma decepção amorosa... Não tem coisa mais triste do que uma coisa capela Porque você tá cantando a capela, não é porque a sua voz é bonita, é porque você não teve a moral de nenhum músico te acompanhar Pensa nisso, não sei o que você mudou na sua vida, mas repensa Repensa... Já saí, já saí Sentiu como é, músico? Eu vou no Starbucks pegar um café pra ver se eu consigo aguentar até a meia-noite Ô, Carlos, eu tô achando que é melhor você sair daqui, você já tá muito novo, cara Não tô, não tô, não tô, não tô... Cai, cai, cai... Eu acho que é melhor você sair daqui mesmo, porque é o 49º café que você toma E cafeína pode fazer mal também Acho que ela não te viu Ela não me viu, ela não me viu Ela escolheu não me ver mais Eu vou querer um Mochettino Frap Skin Milk No Sugar, please Ok, qual o seu nome? Tinha nome no começo? Antônia Ele falou ruim e já esqueceu Antônia Antônia Tônia Tônia É como se eu tivesse ficado invisível pra ela É como se... 43 reais Ah, eu acho super justo esse preço Cara, dá pra ver que nenhum de vocês dois tá com brilho Essa bebida tem quatro sobrenomes, custa isso... Vocês dois tão opacos... Já te chamo Vocês dois tão opacos... Vocês dois tão opacos... Sem cor... Seis dois tão opacos... Sem cor... Pois falta amor... Seis dois, seis dois, seis dois, seis dois... Pois falta amor... Ô opacos! Seis dois tão opacos... Falta mulher! Antônia! Roubou o seu café! Não opacos... Ô opacos! Não opacos! Não opacos! Pois falta amor! Não opacos! Não opacos! Puta que me pariu! Classe média do Brasil é uma merda mesmo! Não opacos! Oi Antônia! Oi! Eu paguei 43 reais na bebida! Que seu amigo jogou de forma sexy no corpo! E que agora você tá pisando em cima! Ai desculpa! Ai desculpa! Ai desculpa! Ai desculpa! 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 Desculpa Antônia! Agora você me pede desculpa? Agora é tarde demais! Mas a gente nunca sabe o tempo certo de se arrepender e eu me arrependi de ter machucado o seu coração! É só coração! É só coração! Agora eu tô super focada no trabalho! Você sabia que em menos de 26 anos eu tenho um plano de carreira? Eu posso subir? Eu tô super bem na minha empresa! Que bom! Eu vou arrasar! Eu tenho certeza que você vai arrasar! Você arrasou mesmo! Comigo! Eu não tô nem aí! Eu não tô nem aí! É! É só coração! Coração quebrado! Pega outro! Conserta! Não é bem assim, Antônia! Não é bem assim, Antônia? Por que não é bem assim? Porque eu tenho tentado consertar meu coração com Frappuccino! E eu tenho tentado consertar meu coração com Excel! Tá funcionando pra você? Às vezes dá um erro, porque eu não sei usar direito a planilha, mas... Pra mim também, às vezes eu faço... Eu só sei usar a soma! Eu também! Que música é essa? Eu também tô ouvindo! É como se uma música viesse aqui pra iluminar o lugar! Tem alguém cheio de brilho aqui! Finalmente uma música pra mim Vou poder cantar O que está acontecendo? De chegar perto dele Veja só, eu comecei a brilhar Eu também agora tô no foco Posso minha voz liberar Brilha, 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 estrelinha Filha onde ela está Antônia Sou eu Fique no meu coração Antônia Sou eu Deixa eu te pagar um café assim grandão Antônia Sou eu Antônia Sou eu Já expliquei Vamos ficar juntos novamente Na sua farriga eu quero plantar uma semente então Coração Seremos três Mas seremos só Um coração Pode plantar 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 Pedigou Não foram Vedanta Pois anda Pode plantar